O que está acontecendo com essa função? Ela está caindo, não é isso? É decrescente ou não é? Esse intervalo menos 4 até o menos 1, o que está acontecendo aqui? É crescente ou não é? Aqui é decrescente, aqui é crescente. Qual é o momento em que o gráfico não está nem subindo nem descendo? É aqui, não é aqui? E aqui é qual o intervalo, ou seja, qual o pedaço do eixo de X? Qual é o pedaço? Ele vai de onde? Do menos 1 até o 2. Então o intervalo seria qual? Menos 1 e 2. Qual é a opção correta? Letra C. Não confundam intervalo com ponto, tá, senhores? Senhores, esse aqui é o ponto menos 6 e 6. Qual é o X dele? Menos 6. Esse menos 6 não é X? E esse 6? Y. Isso aqui é intervalo, não tem nada a ver com isso aqui não. Esse menos 6 é X? E esse 6? É X também. Tudo bem até aí? É fácil ou não é? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.